Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma receitinha. Hoje nós vamos fazer a abobrinha recheada. Quem conhece essa abobrinha aqui é a abobrinha italiana. Então nós vamos fazer um acompanhamento para o almoço bem gostoso. Antes de nós começar a mexer com a abobrinha, nós vamos fazer aqui uma pasta de sementes de girassol. Aqui nós temos duas xícaras de sementes de girassol. Temos aqui, se tiver o alho em cabeça, você pode colocar dois dentes de água ou um dento de alho, isso depende da pessoa, é a gosto. E vamos colocar aqui meia colher de sopa de bebedura nutricional e esse alho. E vamos colocar meia colher de sopa também de páprica defumada. E vamos colocar sal a gosto. E aí, depois dele batido, vocês experimentam. Se vocês precisam de acrescentar mais sal e aí a gente coloca. Aqui eu estou colocando uma xícara de água morna. A água morna com a semente de girassol, quando a gente faz esse patê, é bom que ele não deixa, então ela escurecer. Vou colocar duas xícaras de água morna, o que cubra, né, essa semente de girassol. E aí nós vamos levar para o liquidificador e vamos bater. Olha, pessoal, finalizamos. Chega mais perto, tá, amor? Aqui que a gente vai mostrar o ritual. Esse ficou o creme de semente de girassol. Agora, tem um outro segredinho aqui. Vou colocar aqui um quarto de xícara de limão. Só que a pessoa, ele pode também colocar a gosto. Vai adicionando aos poucos, que ele vai dar um saborzinho diferente no nosso creme. Ó, já tinha experimentado o sal, tava bom. E a gente vê que a consistência, ela muda, ó, com o limão. Ela fica mais grossinha. E agora, nós vamos para a outra etapa, que é as abobrinhas. Olha aí, pessoal, já fizemos o creme de semente de girassol. Abobrinha, vocês vão ficar em rodela, igual está aqui, ó. E aí, agora a gente vai começar, então, a montagem dessa abobrinha. Vou pegar essa abobrinha, colocar na forma. Então, pessoal, olha aqui, né, montamos a abobrinha. Como eu vou fazer de grande quantidade, eu piquei tomate e cebola. Mas, vocês, duas abobrinhas e dois tomates, uma cebola é suficiente para fazer poucas quantidades. Então, agora aqui, né, eu pego esse creme e passo, então, por cima dessa nossa abobrinha, ó. Pessoal, fica uma delícia. A gente não dá nada, mas na hora que leva para o forno, ó, isso aqui fica muito saboroso. Foi muito gostoso. E aí, a gente vai pegar agora a cebola, cortei em rodela. E vamos, então, aqui, ó, montar o nosso sanduíche. Como se fosse um sanduíchinho de abobrinha. Vamos colocar aqui. Olha. E aí, depois, eu vou pegar o tomate. Vamos colocar aqui por cima. É um acompanhamento muito gostoso para o almoço. Depois disso, eu dou mais uma pingadinha aqui em cima do tomate, de novo, do nosso cremezinho de castanho, de sementes de girassol. Pode também fazer um creme da sua escolha de castanho, de caju, de castanho do Pará. Depois desse creme, eu vou pegar o orégano e vou colocar aqui por cima. E aí, assim que tiver tudo montado, eu mostro para vocês. Também nós temos, é opcional, regar um pouco de azeite. Então, a gente leva, né, ao forno e assa. Olha aí, pessoal, finalizando, então, nossa abobrinha. Finalizando aqui o nosso prato, nosso acompanhamento de hoje. Tomate. Pronto, está pronta a nossa abobrinha. Olha aí, meus amigos, ó, abobrinha saindo do forno e indo direto para a mesa. Acompanhamento hoje do nosso almoço. Um, tá bom. Um, tá bom. Hum, tá bom. Hum, tá bom. Obrigado.